A capa do disco de roqueiro, talvez. Capa do disco de roqueiro, talvez. Parece até com o Miranda ali, ó. Ah, é? Meu Deus, olha, tem um filho do Rubinho ali. Quem é? O Miranda foi o produtor do disco. Esse é o guru do rock pauleiro. É o guru do rock pauleiro esse cara. É o produtor do nosso disco. Eu pensei que era um viking que tinha vindo aqui pra cobrar. O negócio da banana da Noruega. Deixa eu mostrar o disco. Ele é o produtor aqui do rock pauleiro da...